O país de cada animatronic de FNAF, Bonilla, Holanda, Sheikah, Itália, Foxy, Catar, Fredy, Estados Unidos, Golden Fredy, Portugal, Toy Bonilla, França, Toy Sheikah, Coreia do Sul, Toy Fredy, Índia, Manly, Venezuela, Ballon Boy, Argentina, JJ, Uruguai, Puppet, Canadá, Shadov Bonilla, Angola, Shadov Fredy, Senegal, Old Bonilla, Brasil, Old Chica, Grécia, Old Foxy, Romania, Old Fredy, Turcuministão, Old Golden Fredy, Espanha, Springtrap, Estados Unidos, Antônio Chica, Austrália, Antônio Foxy, Alemanha, Antônio Fredy, Panamá, Antônio Ballon Boy, Paraguai, Antônio Mantle, País de Gales, Antônio Puppet, China, Naive de Maré Bonile, França, Nibit Maré Chica, Croácia, Nibit Maré Foxy, Colômbia, Nibit Maré Fredy, Inglia, Plushtrap, Ucrania, Nibit Maré Fredy Beard, Brasil, Nibit Maré, Rússia, Nibit Maré Ballon Boy, Argentina, Nibit Maré Manly, Paquistão, Nibit Marione, Itália, Jéco Bonile, Marrocos, Jéco Chica, Japão, Endo 01, Venezuela, Endo 02, Venezuela, Baby, Estados Unidos, Fontini Foxy, Grécia, Fontini Fredy, Itália, Bombom, Holanda, Ballora, México, Ennard, Rússia, Bidibabi, Estados Unidos, Minirena, Inglaterra, Lowbeat, Áustria, Yendo, Irlanda, Bonnet, Alemanha, Moltenfred, Coreia do Norte, Scrap Trap, Polônia, Scrap Baby, Estados Unidos, Lefty, Brasil, Rockstar Bonile, França, Rockstar Chica, México, Rockstar Foxy, Somália, Rockstar Fredy, China, Trash Gang, Paraguai, Rapi Throwy, Brasil, Big Badish, Estados Unidos, MR Rico, Grécia, Orvai o Elefante, Botsuana, Ned Beard, Brasil, Music Man, França, El Chico, México, Fontini Chica, Espanha, Reupe, Peru, Glistrap, Inglaterra, Monti, Brasil, Rockstar, Georgia, Glamrock Chica, China, Glamrock Fredy, Estados Unidos, Borna Trap, Arábia Saudita, Brum, Brasil, Deguer, Bolívia.